A periodicidade da campanha de limpeza do Distrito de Água Grande é uma realidade incontornaval. A empresa Mota e Gil entregou ao governo regional materiais de limpeza para os serviços municipais. Fias Católicos celebraram este domingo o Padroeiro São Pedro. A regularidade da campanha de limpeza do Distrito de Água Grande é uma realidade incontornaval. Segundo a porta-voz do Ministério da Saúde, o balanço desta segunda edição é positivo a julgar pelo envolvimento das instituições públicas e das forças militares e paramilitares. O apelo para que haja maior participação das feirantes, paliês e vendedores ambulantes. Uma vez mais, com a mobilização de várias populares instituições do país, foi possível proceder a limpeza do centro da nossa cidade capital, o local mais frequentado do país, por onde passam diariamente milhares de pessoas. Pelo menos, acho que tivemos um balanço positivo. Por quê? Porque houve um envolvimento da população em geral, também, nomeadamente das instituições como os ministérios, embora que todos os ministérios não participaram, mas a maioria dos ministérios houve um envolvimento às ONGs, instituições religiosas, algumas empresas privadas também, a Câmara Distrital de Água Grande. Até agora, acho que tem um balanço positivo. Embora que não houve muita aderência de muitos jovens na participação desta limpeza, desta campanha. Por quê? Porque neste sábado ficou previsto que os jovens, os estudantes e os professores poderiam participar neste sábado, mas houve um contratempo de uma reunião de coordenação do ensino. É uma prática que, com o tempo, estará no cotidiano mensal dos cidadãos, para que cada um exerça a sua cidadania, contribuindo na limpeza da sua instituição e da capital do país. Sejamos consequentes e descobramos em nós mesmos o que traz mais beleza, brilho e alegria na nossa cidade. Não importa os anos de existência da nossa capital ou de alguma da sua imperfeição, mas o mais importante é a nossa atitude que pode restaurar a excelência e higiene de uma das cidades mais antigas da nossa sub-região. Não se muda de comportamento de um dia para o outro. Então, há que haver um segmento na campanha de sensibilização a nível geral da população, principalmente as pessoas que vivem na cidade capital e também que neles frequentam, especialmente para as vendedoras, ambulantes, os motoqueiros, mas todas as pessoas que frequentam aquela área do mercado municipal. Ao instituir a regularidade da limpeza da nossa capital e nas instituições públicas, pretende estabelecer uma relação intrínseca na condição de cidadãos educados, conscientes e íntegros e no exercício da cidadania ambiental coletiva. Todos os meses, uma vez por mês, nós vamos dar condição com esta campanha para que tenhamos santo meio príncipe, mais limpo, mais saúde e mais riqueza. De referir que o objetivo desta campanha é de estimular as boas práticas de cidadania, contribuindo para a higiene da nossa cidade capital, visando melhorar a qualidade de vida da população que nela vive e frequenta. O Ministério da Saúde agradece profundamente o envolvimento de maioria das pessoas que participaram, serviços, nomeadamente serviços militares e paramilitares, bombeiros, serviços prisionais e também em relação ao mercado, embora que nem todas as pessoas, nem todas as pessoas fazem, que frequentam, que utilizam o mercado, mas uma pequena parte das feirantes, das vendedoras ambulantes, das peixeiras, dos motoqueiros e taxistas participaram. Prevemos que nas próximas campanhas que haja um maior envolvimento, principalmente das palaias de peixes que mais sujam e que menos participaram. No próximo sábado, os estudantes e os professores que não participaram na última sexta-feira, devido aos compromissos relativos, estarão empenhados na limpeza dos seus espaços circundantes, com o apoio de meios rolantes de algumas empresas de construção civil na remoção do lixo. Temos uma previsão para o próximo sábado, o envolvimento dos estudantes e dos professores que não puderam participar neste sábado e que poderão, já estivemos, que não puderam participar neste sábado, mas que o próximo sábado comprometeram e participar nesta campanha. Em marcha, a campanha de limpeza no Distrito de Água Grande. A empresa Maltangila entregou ao Governo Regional materiais de limpeza para os serviços municipais. Uma missão que se enquadra no âmbito da responsabilidade social referida à empresa. Carinhos de mão, gadanhas, machins, botas, luvas, máscaras, dentre outros, constatou-lhe o lote de materiais postos à disposição aos serviços municipais pela empresa Maltangila, que respondeu de imediato ao pedido do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Meio Ambiente, atendendo à carência dos mesmos para a manutenção da solidariedade pública. Uma ação que se enquadra no âmbito da responsabilidade social da referida empresa. Nós fomos desafiados pelo Secretário Regional das Infraestruturas, no sentido de podermos apoiar as equipas de recolha de lixo. No ano passado, recebi uma carta com um pedido de alguns materiais. E a empresa, dentro das suas possibilidades e dentro da responsabilidade social que tem como empresa, adquiriu os materiais em Portugal, diretamente, e enviou-vos aqui para o príncipe e estamos agora a entregá-los aqui à Secretaria das Infraestruturas, mais propriamente nos serviços camarados. Quase todas as empresas no mundo têm uma parte de responsabilidade social, em que, em todos os mercados onde se insere, tentam ajudar na medida das suas possibilidades, com apoios daquilo que é necessário, efetivamente, apoiar os governos nos seus países. Portanto, sempre que podemos, tentamos ajudar ao máximo naquilo que nos é pedido. Materiais que chegam em boa hora, segundo o Secretário Regional do Bem Ambiente, atendendo as inúmeras dificuldades que o serviço atravessa. Esses materiais vieram em boa hora porque conhecemos e reconhecemos as dificuldades materiais que os nossos serviços, principalmente os serviços de recolha e, digamos assim, de tratamento dos resíduos, sofrem e esses materiais vêm a colmatar essas necessidades. Daí que chegam na boa hora, pensamos nós que esses materiais devem ser bem usados, para os quais foram entregues e também, da nossa parte, de certeza absoluta, que haverá um acompanhamento no uso desses materiais para que, na realidade, nós, numa outra oportunidade que tivermos, não só com o Motangilo, como qualquer outra entidade que nós solicitamos, possam abrir-nos as portas. Francisco Daniel aproveitou a oportunidade para agradecer a empresa pelos apoios prestados ao Governo Regional. Agradecemos à empresa Motangilo, neste momento, não somente por essas dádivas, mas por tudo quanto a empresa tem vindo a colaborar com os serviços aqui a nível regional. É uma colaboração extensiva, como eu havia dito. É um relacionamento entre a empresa e os serviços que estão na região, que, para mim, gostaria que mantesse, porque a empresa Motangilo não só faz os seus trabalhos de obrigação, que é a construção e as responsabilidades que tem com a empresa, mas, em apoio social, tem vindo a apoiar em todas as circunstâncias, como eu tenho dito, às vezes, aos meus colaboradores, de que hoje temos Motangilo e temos essa colaboração. Se não tivermos Motangilo amanhã, logo teremos grandes dificuldades. Daí que os nossos agradecimentos são extensivos, não só os responsáveis presentes cá, tanto no país, neste caso em Santo Tomé e no Príncipe, mas também a própria empresa em geral. A empresa Motangilo, a entregar ao Governo Regional materiais de limpeza para os serviços municipais. Parabéns da Secretaria. Neste fim de semana, os filhos de São Braro, Pedro Beiro, São Pedro, as atividades realizadas atraíram muitos convidados, amigos e familiares dos pescadores. O ponto mais alto da festa foi a missa e a procissão, seguida de atividades culturais. A festa de São Pedro é a segunda maior festa religiosa de todos os anos. Cada vez que o tempo passa, a realização desta festa religiosa, que já tem vários anos de existência, se torna difícil. A festa não está ocorrendo-se muito bem, devido a anos atrás, nós tínhamos patrocínio. Hoje em dia, os patrocínios estão sempre um bocadinho difíceis. Graças ao Presidente da República, a Câmara de Estado agradeceu o grande motor dessa festa, o grande participador dessa festa. Juntamente com outras entidades, Polícia Nacional, as pessoas de Baraca, qualquer coisa assim, mas muito assim como nós estávamos fazendo, atrás está muito difícil. Se não fosse a Câmara, nós não teríamos festa. Senhor Decker é um dos organizadores mais velhos desta festividade e declara que, desde que começou, há 25 anos, nada mudou. A missa e a procissão são as partes religiosas que se destacam em todas as festas religiosas do país durante todo o ano. Mas só na festa de São Pedro podemos observar o ritual denominado de Xola. A imagem é levada para o mar, em canoas, junto com os pescadores e alguns dos visitantes. São Pedro foi um grande pescador e Jesus, aliás, foi buscá-lo lá na praia para que ele possa estar ao serviço da evangelização, fosse aprender outra maneira de pescar. Já agora não só peixe, mas também transformar o coração dos homens. Para os nossos pescadores, significa muito porque é justamente um pescador, é um homem de Deus e isso nos ajuda também a transformar a nossa vida como São Pedro foi capaz de transformar a sua vida. Portanto, isto é um exemplo, é um modelo para qualquer cristão, neste caso mesmo para os pescadores ainda mais. É uma festa que nós já viemos a fazer há muito tempo, é uma festa que também são os pescadores, e nós fazemos isso de forma que o peixe pode mais favorecer na praia aos pescadores de balaí. Essa atividade que fizeram o passeio de canoa, qual é o nome e o que significa? Chama-se chola. Normalmente chola, é feito de forma de dar benção ao mar, que o peixe pode mais. Além da parte religiosa da festa, encontramos também atividades recreativas e culturais, como é natural, animam os presentes. Os 81 anos da Igreja Adventista de sétimo dia no país foram celebrados como ação de graça em Gongá. Fieses e amigos da Igreja participaram nesta atividade. A comemoração da ação de graça é feita normalmente em janeiro, com o objetivo dos crentes agradecerem a Deus por todas as rentes ações do ano transato. Este ano, com um sabor especial, a celebração dos 81 anos da Igreja. Essa concentração tem dois objetivos básicos. O primeiro é agradecer a Deus por 81 anos que a Igreja está presente no país e pelas bênçãos, pelas realizações da Igreja no ano de 2017. Esse é o primeiro objetivo, gratidão, especialmente. E também, através dessa gratidão, o segundo objetivo é motivar a Igreja às novas ações de 2018. Estamos a começar um ano novo, e o que nós estamos aqui a fazer, estamos a agradecer a Deus por o ano novo que Ele nos concedeu. Então, esse é um dos maiores programas que a Igreja organiza no início do ano, para louvar, agradecer a Deus por tudo que fez por nós no ano passado. Para mim, está decorrendo muito bem, os irmãos estão em massa. Nós estamos a esperar receber aqui cerca de 10 mil ou mais pessoas, e o que está aqui está a parecer que todos os irmãos estão congregados, para poder louvar ao Senhor e agradecer tudo que fez por nós. Para além de ser um trabalho de ajuntamento, eu posso ver minhas irmãs que eu não vi há muito tempo, isso também significa para mim muito. Está no país 50 crentes estrangeiros que também participaram desta festa. Foi uma experiência maravilhosa você trabalhar em um país totalmente diferente do seu. Existem dois sentimentos, saudade de casa, mas saudade de um povo querido que me acolheu, que acolheu toda a equipe. É assim, de braços abertos, como se a gente fosse família. Como diz a sigla, STP, somos todos primos. Durante esses sete meses eu trabalhei como missionária voluntária, fazendo visitação aos lares das pessoas, levando, também realizando palestras de saúde, feiras de saúde, e também o estudo bíblico, e também palestras bíblicas. O altarca de Lobata também marcou presença nesta cerimônia de ação de graças. Eu, enquanto presidente, tive a hora de estar cá, de conviver, junto aos irmãos da Igreja Adventista, de forma a acompanhar como é que é a atividade dos irmãos da Igreja Adventista. Creio que a atividade está da melhor forma possível, de acordo ao programa que foi apresentado para o dia de hoje. Sob o lema O Poder da Esperança, os Adventistas de sétimo dia irão celebrar a festa durante uma semana com diversas atividades. A atividade desse projeto, ele começa hoje, com uma semana, nós denominamos Semana do Poder da Esperança. A gente quer encher o coração do país de esperança, de fé, de alegria. Então, começamos com essa celebração, com essa ação de graças, e a partir de amanhã, em mais de 100 comunidades do país, nós estamos fazendo os projetos sociais, feiras de saúde, atividades comunitárias, e também uma programação evangelística. Cada morador do país está convidado a participar. E para encerrar essa festa de celebração, nos dias 2 e 3 desse mês de fevereiro, nós estaremos no Estádio Nacional, recebendo um convidado, um grande conferencista internacional, para fechar essa festa de gratidão. Para a Igreja Adventista do sétimo dia, o ano 2017 foi de muitas vitórias e conquistas, principalmente devido ao batismo de 1.061 novos crentes. A Polónia respondeu às críticas de Israel. Varsóvia recorda que os dois países assinaram uma declaração que condena o uso de expressão campos de concentração polacos. Varsóvia recorda que os governos dos dois países assinaram em 2016 uma declaração que condena o uso da expressão campos de concentração polacos, comemorações do 73º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Com polêmica em pão de fundo, o Parlamento polaco aprovou na última sexta-feira um projeto de lei que proíbe qualquer responsabilização do Estado polaco pelos crimes cometidos pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial e, em particular, o uso de frases como campos de concentração polacos. Depois de apelar durante anos aos médias estrangeiros para que, nas referências aos campos de concentração, indicassem sem ambiguidades que a instalação da maior parte deles em território polaco foi uma decisão da Alemanha nazi durante a ocupação da Polônia. Quando não existia um governo polaco, os legisladores polacos optaram por um projeto que criminaliza a negação dos fatos históricos. A oposição síria anunciou que não vai marcar presença na Conferência de Paz que a Rússia vai acolher durante a próxima semana. Após dois dias de conversações em Viena, na Áustria, entre o governo sírio e membros da oposição, um porta-voz declarou que o encontro na cidade de Ososha é apenas uma tentativa de contornar o processo de paz encetado pelas Nações Unidas. Os opositores não vão comparecer na ronda de negociações em Sosha. Forças sírias, apoiadas pelos Estados Unidos da América, ameaçam a Turquia caso a ofensiva contra os curdos continue. Foram propostas várias garantias no sentido de um compromisso, mas nenhuma delas era concreta. Tem de haver um empenho sólido. Ao que tudo indica, António Guterres ainda não decidiu se os representantes da ONU irão efetivamente comparecer em Sosha. Vários países têm criticado a existência de negociações paralelas, denunciando que isso só serve para que Bashar al-Assad, a Rússia e o Irã busquem soluções mais convenientes. Até a data, a ONU já patrocinou a organização de nove rondas de negociações sem que haja um consenso à vista nem a nível da convocação de eleições, nem da reforma da Constituição, nem tampouco na luta contra o terrorismo. Aparentemente, por causa da intransigência de Bashar al-Assad, entretanto, as forças democráticas sírias apoiadas pelos Estados Unidos dizem que a Turquia pode vir a enfrentar uma resposta à medida se continuar a intensificar a ofensiva ao longo da fronteira com o objetivo de vergar as milícias curdas. Mais de 11 milhões de sírios tiveram que abandonar as suas casas por causa dos conflitos. O presidente do Toco Recep Tayyip Erdogan garante que o Conselho de Segurança Nacional Malte americano lhe garantiu que o governo de Trump irá parar de fornecer armas ao YPG. O governo turco diz que os Estados Unidos prometeram parar de financiar armamento aos milícias curdos na ofensiva da Síria. Segundo o presidente da Turquia, foi numa chamada telefónica que o Conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos lhe disse que o governo de Trump vai parar de fornecer armamento aos YPG, Unidades de Proteção Popular. Erdogan vê esta entidade militar curda como uma organização terrorista e diz que o plano da ofensiva é agora avançar com o exército turco e aliados para a cidade de Manbij para confrontar as tropas norte-americanas. é um continuar de operação rumo Oliveira, a nova frente da guerra na Síria que já fez dezenas de mortos. As subversas torrenciais continuam a investigar a França. Doze regiões administrativas do país estão em estado de alerta. Em Paris, por exemplo, as águas do Sena estão próximas dos seis metros. Doze regiões administrativas francesas decretaram o terceiro estado de alerta numa escala de quatro, enquanto na capital se prevê que as águas do Rio Sena atinjam esta noite os 5,95 metros. A descida das águas vai demorar vários dias e o Sena deverá manter-se em níveis altos vários dias após o pico de inundações deste fim de semana. Isto porque as águas subterrâneas e os lagos de armazenamento estão saturados ou próximos de saturação. De acordo com os serviços meteorológicos, as chuvas são excedentárias em quase todo o país em janeiro e poderiam atingir valores recordes, o que explica a saturação de solos e reservas. No Hospital Parisiense de La Petite-Sarpitier, o maior da Europa, todos os edifícios estão em zona passível de inundação e as instalações elétricas no subsolo. Veja depois do intervalo a vitória do Real Madrid sob Valência. Veja também Dalmina Costa Natural da Ilha do Príncipe vence o concurso de miss organizado pela empresa Mesos.